E aí galera, beleza? Com vocês é quem tá falando, é o João e no vídeo de hoje eu vou falar sobre toda a cronologia do universo de Ben 10. Tá, antes de tudo eu tenho que avisar que a cronologia é bem confusinha e você vai ter que pensar um pouquinho pra entender. Então antes de encerrar o vídeo eu quero pedir pra vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra ajudar. Também compartilhem esse vídeo com seus amigos porque isso ajuda bastante o canal. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Basicamente a nossa história começa antes mesmo de existir tempo ou existir qualquer outra coisa. O universo ainda não existia ainda e não havia sido criado, muito menos estaria pra ser. Uma nave que vagava nesse vazio é invadida, as naves dos contumelhos, seres extremamente poderosos e que portavam uma arma capaz de construir ou destruir. Essa arma era usada pra construir universos e aquilo seria o início de tudo, o Big Bang. Só que essa nave é invadida por um vilão chamado Maltruant, um cronossapiano que controla o tempo. Ele tava ali sendo seguido pelo Ben e pelo Hulk. O objetivo dele ali era basicamente recriar um universo a sua própria imagem com seu próprio Aniklarg. Só que quando o Aniklarg vai cair no poço, Ben com a ajuda do Skirt acaba forjando uma arma de Sapiens Celestial. E ele pula pra impedir a explosão daquilo. Mas acaba não dando muito certo e o Aniklarg explode. Só que em último segundo, o relógio que o Ben portava, no caso o Omnitrix, é ativado. E ele tem uma trava de segurança que faz com que o Ben não possa morrer e transforme ele no alien correto pra aquela ocasião. Ele passa por todos os aliens que ele já tinha usado até aquele momento na série. Só que isso ainda não havia acontecido, ou talvez sim. Parando na sua última forma de feedback. Fazendo assim com que ele portasse a energia do Big Bang e redirecionasse, tacando no Maltruant. Fazendo com que ele ficasse num loop eterno até o final dos tempos. E a partir desse momento, o loop infinito começava. Ben Tennyson renascia e nascia para lutar contra o Maltruant até o final. E as linhas do tempo acabam se ramificando em vários universos diferentes. Fazendo assim o Omniverso. E os contumelhos, eles usam o seu próprio Aniklag para criar o universo muito irado. E jogam as Biogosma, que são seres que conseguem reproduzir todos os DNAs que eles já adquiriram até aquele momento. Para repopular o universo. Só que milhões de anos antes de o Omniverso ter acontecido, a gente vê um meteoro caindo em Galvan Prime. E ali se dá início a inscrição da espécie do Homo nevorachius, que era o predador dos massas cinzentas. 231 a.C. se dá o início ao nascimento de Asimuth Zenish. Mais ou menos nesse tempo, o Asimuth também dá início a sua primeira criação, que era Ascalon. Uma arma com tamanho poder, que era capaz até mesmo de destruir planetas. E de 231 a.C. até 1900 d.C. E por isso, Sir George nasce. Um cavaleiro que tinha o dom da imortalidade, capaz de viver por anos. Em uma guerra civil incursiana, um guerreiro não incursiano rouba Ascalon de Asimuth para tentar restaurar a ordem. E unir o povo daquele planeta mais uma vez. Entretanto, o guerreiro não conseguiu aproveitar o total controle daquela lâmina e causa a destruição total do planeta. E depois disso, Zenith acaba deixando Asimuth. Em 1131, uma guerra com Diagon e também as loucubras ocorre na Terra. Diagon é um ser extradimensional e também muito poderoso, que visava dominar a Terra e também o universo todo. Mas Asimuth aparece na Terra e finaliza a guerra, dando a Sir George a espada a Ascalon. E o próprio Sir George empala o coração do dragão e prende ele numa ruptura, fazendo com que a Terra pudesse viver em paz novamente. E após o ano 131, o Asimuth cria o Unitrix e também o protótipo do primeiro Unitrix. Além disso, os Cavaleiros Eternos são fundados por Sir George, que prometeu defender a Terra caso Diagon lutasse novamente de alienígenas. Além disso, como os Cavaleiros Eternos eram extremamente... Aliás, a sua palavra, eles acabam capturando um cartógrafo alienígena que não tinha nada a ver com a história e só tava ali pra entender uma carta. E finalmente, chegando ao século XVIII, em 1770, os Encanadores são criados por Sir George Washington e também Ezequiel Sábado, juntamente com Benjamin Franklin, com a intenção de combater o sobrenatural. E três anos após isso, ocorre a vinda do Vilgax pra Terra depois de um chamado de Maltruant, que estava viajando o tempo, fugindo de Ben Tennyson. Nessa época, o Maltruant prometeu uma bomba cronosapiana caso o Vilgax desse ajuda pra ele consertar o seu transporte de fuga. E nesse momento, é a primeira vez onde o Vilgax realmente encontra o Ben Tennyson e tem o anseio por adquirir o Omnitrix. Já que ele viu o Ben se transformando em diversos aliens diferentes, só que naquele momento ele não sabia que era o Ben Tennyson, só que uma pessoa podia se transformar em espécies totalmente opostas com um poder muito gigantesco. Então, tipo, antes do Omnitrix ser criado mesmo, o Vilgax acaba tendo vontade de roubar o Omnitrix ou adquirir o Omnitrix por culpa do Ben, fazendo com que o Omnitrix fosse parar diretamente na Terra. E isso é muito louco, é tipo um looping. Tipo o paradoxo do avô, cara. Isso é uma parada muito doida. E no século XIX, acabam criando uma fórmula pros Cavaleiros Eternos usarem em batalhas que faz uma mutação no corpo deles. E em 1945, no século XX, Max Tennyson, um dos maiores encanadores do mundo, acaba nascendo. E em 1952, a máquina do tempo do paradoxo falha e mandando ele pra viajar no templo durante mais de 100 mil anos, fazendo ele ficar doidinho das ideias, mas também ganhando poderes pra viajar um viajante do tempo. Hoje tenho uma compreensão total do contínuo espaço-tempo, que me permite viajar para onde e quando quiser. A bem dizer... E onde está a sua máquina do tempo? Ele não tem uma máquina do tempo. Ele tem um mapa na cabeça. Exatamente. Eu sei onde todos os atalhos estão. Passei dezenas de vidas cruzando o fluxo temporal. E fiz dele um lugar melhor. E qual foi a vantagem? No momento não há nem satisfação pessoal. Além disso, em 1962, o Max encontra a Verdona juntamente com o Scientist Roll. E o Max sai da Força Aérea a fim de ser um astronauta. Coisa que depois ele é convidado pra se tornar um encanador pelo grão-mestre Labrit, que a gente vê lá em Alien Force. E de 1963 até 1961, a Chilene vai ao espaço investigar um Omnitrick. Além disso, o Max acaba conhecendo seu parceiro de negócio, o Phil, e eles confrontam o Vilgax, supostamente o destruindo. Só que depois disso, acaba a dissipação dos encanadores e o fim da atividade alienígena na Terra. Só que um tempinho depois da derrota do Vilgax, o Max e o Phil, eles acabam trabalhando juntos no seu último dia no Mount Rushmore. E em 1991, o Ken Tennyson, o Kenneth chamado, né? Ele acaba nascendo juntamente com a saída do Max Tennyson da tropa dos encanadores. E em 1994, nasce um dos protagonistas de Alien Force e Supremacia Alienígena, que é o Kevin Levin. E um ano depois disso, a gente vê o nascimento do Ben e também da Gwen. E é finalmente no século XXI onde Ben 10 que inicia. Em 2004, o Kevin Levin destrói sua casa devido à insanidade e em seguida ele foge, pensando que a punição dele foi ser mandado embora de casa e ficar vivendo na rua. Só que ele tava meio perutinha das cabeças, né? Além disso, a senhorita Levin se divorcia de Harvey. E finalmente, quando a gente chega em 2006, os acontecimentos de Ben 10 se iniciam, né? Do Ben de 10 anos e a sua prima Gwen, juntamente com o Max Tennyson, eles vão pra uma viagem e o Ben acaba encontrando o Omnitrix caindo de um meteoro. No caso, aquilo era uma cápsula que tava ali contendo o Omnitrix. E se a gente for conectar os pontos com o futuro, ou o presente, ou o passado, claro, o Ben 10 é muito confuso. Se não fosse o Ben sem o Omnitrix que veio lá de Omniverse, de um tipo de futuro multiversal, nosso Ben, da nossa realidade, a realidade principal, nunca teria adquirido o Omnitrix. Já que o relógio nunca cairia na frente do Ben, só foi possível ele cair por causa do bala de canhão e também do Ben se transformando no armato. E depois disso, o Ben vive várias aventuras lutando com vários vilões e adquire vilões simplesmente incríveis, como é o caso do próprio Vilgax, que vem pra buscar sua vingança e adquirir o Omnitrix. E basicamente, depois de tudo isso que acontece, do Ben ganhar o Omnitrix, várias temporadas passam, a Ben acaba recebendo um livro de magia que ela rouba da encantriz. E ela acaba adquirindo, assim, a técnica de poder usar magia. E depois, quando eles enfrentam o Vilgax que estava vindo pra terra pra pegar o Omnitrix dele, simplesmente eles descobrem que o Bomax, na verdade, era um encanador. Coisa que eles não sabiam, mas o Ben achou bem legal. E também, no final da saga clássica, o Ben adquire, finalmente, o DNA do gigante. Depois deles irem numa aventura por causa de um modo de autodestruição que foi ativado pelo próprio Ben quando ele tentou destruir uma máquina do doutor animal. A Gwen acaba quase morrendo nesse processo, rola umas coaradas muito doidas, mas finalmente o Ben pega o DNA do gigante e manda o Vilgax pro espaço. E os acontecimentos de Ben 10, destruição alienígena, também ocorrem logo após isso tudo. E nesse filme, depois da destruição que acabou ocasionando em Belwood por conta do gigante, do mal e também o próprio gigante lutando, uma força de trabalho alienígena foi secretamente encarregada de reconstruir a cidade. Nisso, a cidade de baixo começou a surgir e se expandir por acampamentos de cavernas abaixo de Belwood pra abrigar as famílias dos trabalhadores. E algum tempo depois de Ben 10, destruição alienígena, o Ben acaba desbloqueando o Feedback, o Cuspidor e também o Iguana Ártica. Pelo que sabemos, em 2007, o flashback de Ben 10 Omniverse ocorre e aqueles que a gente vê, por exemplo, do Feedback sendo retirado do Omnitrix. O Ben acaba ficando depressivo e acontece muitas outras coisas. Em 2008 até 2010, o Ben conhece Helena Validus e ele também acaba removendo o protótipo do Omnitrix do pulso após os acontecimentos dos flashbacks. Mas em 2011, o Ben 10 volta ativa. Depois do Vomax acabar sumindo por um tempo, o Ben acaba desconfiando disso e quando ele vai visitar o velhote, ele não estava mais lá. Mas ele acha um holograma que diz que basicamente ele tinha sumido com o Omnitrix porque tinham os aliens atrás dele. Mas quando o Ben vai olhar o Omnitrix pra ver se realmente tinha sumido ou não, ele ainda estava na casa do Ben. O que queria dizer que aquilo dali era falso. Então o Ben, ele decide ir atrás da Gwen e também retomar o Omnitrix caso ele precisasse pra deter uma invasão alienígena que iria acontecer. Eles também, na Força Alienígena, eles acabam revendo o Kevin e ele acaba virando um membro íntegro da equipe. E depois os acontecimentos de Força Alienígena ocorrem normalmente, mas eu não vou fazer um resumo tão explicado. Caso vocês queirem, deixa aí embaixo que eu vou fazer um resumo de todas as séries de Ben 10. Explicadinhas, resumo por resumo, cada um ali com uma meia hora, só de explicação. E finalmente quando a gente chega em 2012 é onde Ben 10 Supremacia mais ou menos inicia. Mas antes disso, a Gregorio ele sequestrou o Bill Valvano, o Andres e também o Pandor, juntamente com o Rad e o Galápagos na sua nave pra roubar os poderes deles. Então depois disso, Ben 10 Supremacia Alienígena ocorre e logo após os acontecimentos de Ben 10 Supremacia Alienígena, o Azimuth ele destrói o Super Omnitrick e depois os acontecimentos de Ben 10 Omniverse ocorrem. E depois de tudo isso, o Maltruant no final é derrotado e o Annie Clark é destruído, fazendo assim um ciclo infinito. Mas em 2014, dois anos depois disso tudo, o Ben com seus oito anos acaba desbloqueando o controle mestre do Omnitrick. Em 2016, é dito que o Ben ele acaba perdendo a sua personalidade infantil e ele acaba destruindo o Vilgax em pedaço. E também ele acaba enfrentando o Doutor Animal, derrota ele, fazendo o animal perder o seu corpo e tendo que repor ele por um de um gorila branco. Além disso, ele se torna o Grão Mestre dos Encanadores, sendo assim um dos maiores de todos os tempos. E em 2017, a Guerra Lima, que está ligado àqueles bichinhos lá que substituíam os velhotes naquele episódio mó fantasma agora, e sim, acontece uma guerra entre eles e nela o Max, ele acaba perdendo seu braço esquerdo e substituindo ele por um braço mecânico. Em 2022, a Revolta Plutoniana acontece e depois disso, o Ben ele acaba se chamando Ben 10.000, o herói dos heróis. E em 2026 a 2028, nesse período, o Ben ele acaba se casando com o Kay Green. E em 2027, Devin nasce. Em 2028, o Kenneth Tennyson nasce. E em 2038, os eventos de Ken 10 acontecem. Tá bom que era uma linha do tempo paralela, mais ou menos, mas dá pra dar uma considerada ali. E após 2038, o Ken ele perde o Omnitrix e o Professor Paradoxo, Gwen 10, Ben 23 e Ben Tennyson da linha temporal sem o Omnitrix, eles acabam recrutando o Ben 10.000 pra lutar contra o Vilgax e contra o Eon. E também nesse período, o Ben 10.000 acaba voltando no tempo pra avisar o Ben do passado sobre a Guerra Temporal. E o Maltruant acaba atacando a base dos Encanadores dessa linha do tempo. E o Crono Spanner, que no caso é o Kenneth, ele acaba recrutando o Ben e o Hulk pra batalha. E vocês já sabem o que acontece a partir daqui? É um ciclo infinito, no caso o Ben ele impede o Maltruant e tudo se reinicia novamente. Mas que tal a gente começar... A O INÍCIO A O INÍCIO